Fala galera, beleza? Finalmente um vídeo, né? Demorei pra postar, é porque eu tava fazendo um realismo, né? Demora. Normalmente demora, né? Bom, nesse vídeo é o Homem de Féu, como vocês viram. E basicamente é meu primeiro desenho de realismo. Então não me julguem, não vai tá na melhor qualidade, tá bom? Vai tá no mínimo razoável o desenho. E também eu quero lembrar que a câmera, quando eu faço o desenho nessa reta assim, que ele fica reto, a câmera fica um pouquinho torta, então vai deixar a cabeça maior. Só isso mesmo. E antes que eu esqueça vai ter spoiler, realmente. Mas eu acho que todo mundo assistiu já, né? Já saiu até do cinema, eu acho. Bom, só isso mesmo. Valeu. Fui. Dessa vez os heróis perderão a guerra Mas vamos cumprir uma velha promessa E se nós não conseguirmos salvar a terra Nós vamos nos vingar Por cada ser vivo que se foi perdido Pelo que ele fez com os nossos amigos Devemos fazer pagar esse inimigo Custou o que custar Foi assim sem mais nem menos Metade de nós morremos Todos juntos e perdemos Nos sentimos tão pequenos Me disseram que todos somos pó E que um dia hal-pó tornaremos Não me disseram que seria pior e que aconteceria Me estala de dedos estranhos o que você fez Todo mundo me resolve dizendo pra superar Eu não sou como vocês Quando acontece o pior eu não posso deixar pra lá Tem gente que segue em frente Nós não Me enfrente que hoje vai cair Luz Teus reis e soldados Monstros e bilionários Lutando lado a lado E fomos derrotados Não esqueça o passado Eu tenho que vingá-los Por quem nos foi tirado Esse é nosso ultimato E eu sei que você quer desistir Porque sente que não vamos conseguir E mesmo que falhemos Eu morro assim Temos que tentar por todos que não estão aqui Eu não vou Finge que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou Impossível de parar Vingador Eu vou me vingar Não consigo superar Não é assim que vai acabar Todos nós vamos salvar Corte o que gostar Isso de repente Tudo que você ama virá sem pó O que você faria Como você sentiria Enrou uma alternativa Uma chance mínima de salvar essas vidas O que você faria Você não tentaria Não se vingaria Mesmo que isso fosse uma missão suicida Passam anos, danos Mas não esquecemos Tudo o que vimos Mudou o que nós somos Então hoje juntos Nós conseguiremos E te provaremos Que não existe trono Falta de vilões Vilões Não me atormenta Raios de trovões No roubo e tormenta Dessa vez mirando na sua cabeça Sem ter falha No campo de batalha Última jogada O fim de uma saga E se nós Morremos Vamos morrer Como super-heróis Super-heróis Manopla E joia Pra reviver Aqueles que nós amamos A hora É agora Vingadores avante Pra matar o trans Eu não vou Fingir que a dor vai passar Não acabou Eu ainda posso lutar É que eu sou Impossível de parar Vingador Eu vou me vingar Não consigo superar Não é assim que vai acabar Todos nós vamos salvar Corte o que custar Não é tão ruim Está deriva no espaço Sem perspectiva de resgate Falta um dia Pra que vai secar Mas antes da morte Quero que eles saibam Quem foi Tony Stark Desde criança Uma mente brilhante Todos sabem Quem é Tony Stark Podem dizer Que eu sou alocante É que eu sou Dos mais reinos da humanidade Rico porque vem Das armas mais fortes Eu sou tudo o que quero Eu sou um visionário Mas não existe dinheiro Que conforte a percados Meus pais no acidente de carro É melhor ser temido ou respeitado Por estrangeiros eu fui sequestrado Minha própria bomba explodiu do meu lado Deixando meu peito cheio de celiás E se não pude salvá-lo Na morte de inocentes Eu não mais toleto Naquela caverna Eu saí transformado Super-herói Homem de fé Na minha conta subindo milhões Enquanto milhões de vidas são tiradas Isso me torna parte dos vilões Então não posso mais vender essas armas Muitos querem ter o que eu tenho Mulheres, fama e dinheiro Não é só por ser um herdeiro É que eu já nasci um gênero Vários tentaram me copiar E até me culpavam pelas suas dores Mas ninguém foi capaz de me superar Defendo até a som dos vingadores Destinado a proteger o mundo Aceitei ajudar nessa iniciativa Até que Loki devolva o cu Fique fora do caminho turista O que sobra sem a armadura Sou gênio, playboy bilionário Rodgers, você não é especial Tudo que é, vem de um mero frasco Somos os mais poderosos da terra Loki, não adianta usar nenhum truque Não há formas de vencer essa guerra Você tem um exército, temos um Hulk Um mês eu se aproximo Em Nova York vai ser destruído Impedir logo em princesa Talvez seja uma viagem só de mina Tudo se apaga no meio do espaço Pepper iria sem uma despedida Mas o portal precisa ser fechado E pra salvar o mundo eu darei minha vida Um gênio, um playboy Cruzando o céu de vermelho e amarelo Um guerreiro, um super-herói O maior vingador, eu sou o homem de fé Eu vou lutar pelo bem Não importa contra quem Nossa terra vingarei I am Iron Man Eu vou lutar pelo bem Não importa contra quem Nossa terra vingarei I am Iron Man Uma missão em Sokovia me fez enxergar que a terra não está mais segura O Tron é a nossa melhor aposta, o planeta precisa de Roma amadora Eu só queria trazer proteção Algo que protegesse o mundo todo Mas eu errei na minha decisão E minha ambição fez nascer esse monstro O Tron deseja a nossa extinção Diz que precisamos de uma evolução Não te criei pra tomar essa decisão Junior assim parte o meu coração Nós precisamos de supervisão Não aguento mais causa a destruição Estive e aceite essa opção O tratado é a melhor solução Como tem coragem de dizer que não Depois do que vimos na televisão Isso resultou na nossa divisão Você vai pra prisão, desista, capitão Saia de perto, agora falcão Visão como pôde errar esse tiro Por sua culpa o outro foi ao chão Eu quase perdi o meu melhor amigo Mas vocês também eram dos meus amigos